Senhora, você sabe que eu tenho uma poupança já faz alguns anos, né? Eu tenho um dinheirinho lá guardado. Bom, comprei minha casinha, mas ainda sobrou alguma coisa. Não dá pra pagar a parcela da dívida que você tem com o seu João, mas juntando com o que eu tenho que receber. E com o seu, talvez dê. Ô Raimunda, Raimunda, obrigada de coração. Meu Deus do céu, é tão bom a gente ter amigos como você. Eu não vou esquecer disso, é nunca na minha vida, viu? Obrigada. Então, não posso aceitar, não. Mas não pode por quê, criatura? Raimunda, eu também sou mãe, sei da sua batalha aí, trabalhando de sol a sol pra juntar um dinheirinho pra poupança do seu filho, pra educação desse menino. Como é que você acha que eu ia me sentir aceitando esse dinheiro, Raimunda? Mas, Esmeralda, eu tô pensando no empréstimo. Você vai me pagando aos pouquinhos. O Zé ainda é muito novo, eu não vou precisar desse dinheiro agora. Presta atenção, Raimunda. Hoje você tá com saúde. Amanhã, Deus que me livre, pode acontecer alguma coisa. Se eu precisar do dinheiro, e aí, como é que fica? Mas, de qualquer forma, obrigada de coração, de verdade, viu? E agora vamos descer, que esse bar tá pegando fogo hoje. E se esse bar continua assim, quem sabe eu não consigo o resto do dinheiro? Bora lá? Vamos, eu vou no restinho do café, não adeus. Tá ótimo. É, é. A sua mãe tá doente sim, meu filho. E o nome da doença dela é alcoolismo. Independência química. Você tomou drogas, mãe? Pode ser errado, pode estar da cadeia. Foi por isso que você passou esse tempo sem me ver, né? Filho. A sua mãe agiu errado sim, mas o mais importante é que ela tá se tratando. Ela tá lutando contra isso. Então a gente não tem que ter raiva dela, nem ficar julgando ela. O que a gente pode fazer é ter raiva dessa doença. Isso sim, nós podemos e devemos. Mas não tenho raiva de você, mãe. Meu amor, filho. Mãe, se não vai ficar esse tempo todo, se não vai ser meio bem não, né? Meu amor, claro que não, eu juro que não. Enquanto eu viver, eu não vou mais sair de pertinho de você, tá? Filho, entende uma coisa. Tem muitos homens, mulheres, adolescentes e até crianças que estragam a própria vida. E a vida de quem tá por perto por causa desse vício. É um vício terrível, pode até matar. Viu? E a sua mãe tá se tratando. Tá se cuidando, tá quase curada. Quando ela tiver 100% curada. Quando ela tiver, de novo, uma vida normal. Ela vai poder ficar com você. Cuidar de você. Te ouvir, te orientar. Viu? Meu filho, eu quero que você saiba de uma coisa. Foram as drogas e o álcool que me fizeram ficar longe de você esse tempo todo. Eu quero, filho, que você se lembre de todas as noites que você ficou triste porque não tava do seu lado. De quantas vezes você chorou porque tava sentindo a minha falta. As mentiras que você teve que inventar pros seus amigos pra esclarecer o meu desaparecimento. Eu quero que você se lembre, filho, do tempo que a gente não teve. De todo o mal que essa separação fez pra gente. Eu quero que você se lembre que... Tudo isso... Tudo isso foi por causa da droga. E aí você vai poder dizer pra quem eu te oferecer. Drogas. Eu tô fora. E você também vai ser foda dessa, mãe. Eu vou te ajudar. Aqui na Ovaliança, perto da gente, você vai ficar boa logo. Não é, pai? Claro, meu filho. Eu somente você vai poder contar com a minha ajuda e com a tua também. Eu vou te ajudar.